Bom, esse vídeo vai ser feito num EJ8, ou seja, num Coupé de 96 a 2000, mas esse vídeo também vale para o Civic's Coupé de 92 a 95. Vai mudar uma coisinha ou outra, a posição e tal, mas é basicamente a mesma coisa um carro com o outro, então esse tutorial vale para os dois. Bom, nesse vídeo eu vou abordar como retirar a parte interna do Civic's Coupé, as laterais traseiras, a forração da coluna A, B e C, a parte do cinto, a parte do forro do teto, a parte do quebra-sol, espelho. Para você que quer fazer manutenção, tanto no cinto quanto no teto solar, tem dois vídeos que eu lancei algumas semanas falando sobre teto solar, então falando sobre dreno, falando sobre elétrica. Nesse vídeo você vai aprender a desmontar o interior do carro, para você ter acesso a esses drenos na parte superior, a parte do teto solar, espelho, etc. E seja lá o que você queira fazer no interior do seu carro, tá bom? Então, vamos começar. Esse vídeo aqui vai ser focado na parte de forração interna do carro, tá? Mas se você tiver dúvida como desmontar a parte da porta, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como desmontar a forração da porta tendo EJ8 e tendo EJ1 aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui do EJ8. Não há necessidade de retirar o banco para esse processo, mas facilita muito o acesso lá dentro, tá? O banco é muito simples. Aqui na frente você vai ver que tem um parafuso aqui, um ali, e atrás do banco vai ter um ali e outro ali, tá? Tirando esses quatro, seu banco já vai sair, vai facilitar muito o acesso aqui interno. Essa aqui é a primeira forração que sai, tá? Mas antes de tirar ela, você tem que se atentar ao cinto. Você olhando aqui nele, você vai ver que vai ter uma capa. Então, você vai retirar essa capa e você vai ter acesso a esse parafuso. Esse parafuso contém diversas arruelas, espaçadores, para ele passar até aqui, porque a lata está mais ou menos aqui. Vou deixar aqui na tela, ó, essa é a imagem do parafuso. Assim que você tirar, tira a foto dele, caso você não tenha, ou grave essa imagem que eu coloquei na tela, para você não perder essa ordem de espaçamento, de bucha e etc, tá? Então, nós vamos retirar, aqui é um parafuso 14. Bom, vocês podem ver que essa forração, ela fica ligeiramente por baixo dessa. Mas é possível tirar ela antes de tirar essa lateral, que nós vamos chegar até nela. Essa lateral aqui é muito simples. Depois que você retirou o cinto, ela só vai ter umas travas aqui, aqui e aqui. E umas presilhas aqui na lateral. Então, você vai, com muito cuidado, pôr a mão aqui e você vai puxando. Você começa a sentir a trava saindo. Depois que sai a trava, só você puxar com cuidado e cuidado ali que ele fique embaixo do painel. Então, é meio que um quebra-cabeça. Você tira, você vai afastando, puxa dali, que a moldura vai sair. A diferença do EJ1 para o EJ8 é porque o EJ1, essa moldura aqui, ela é junta do carpete. Então, faz parte do carpete essa moldura. No EJ8, o carpete é separado, ela passa por cima, mas eles não são juntos. Então, no caso do EJ1, vai fazer parte do carpete e você vai ter que tirar de uma vez só junto com ele. Bom, o banco traseiro é muito simples. O cinto, ele só é encaixado aqui. E você vai ver que aqui ele tem uma alça. Cuidado para você não puxar, porque ele pode bater no banco. Então, você vai afastar o banco sentido à frente do carro e vai puxar. Depois ele vai ter só duas alças aqui. Então, você levanta e retira. Isso tem mostrado no vídeo sobre bomba de combustível. Eu vou deixar aqui na descrição, no caso você queira saber como trocar bomba de combustível. Como vocês podem ver, assim como o 9295, você não vai conseguir tirar essa forração lateral aqui, porque o banco não vai permitir. Então, é importante a gente primeiro retirar o banco, para depois tirar esse. Olhando o banco, aqui em cima vai ter aquela chave famosa do Honda, que você abre para você deitar o banco. Isso aí também pode ser feito lá por dentro do porta-mala, mas já que a gente está aqui, a gente vira e libera o banco. Então, nós vamos primeiramente liberar o banco. Depois, aqui, você vai ver que vai ter dois parafusos 10 aqui, segurando um dos bancos. Era para ter um aqui, não tem. Tira esses dois para a gente ter acesso ao parafuso que prende esse suporte aqui. Então, vamos tirar esse 10. E você vai ver que o banco, ele é preso também nesse lateral aqui. Tem um suporte aqui, então é importante tirar esse aqui também, esses dois 10, e esse conjunto aqui já vai sair. Em seguida, nós vamos abrir de novo aqui, e nós vamos abaixar esse trecho aqui do banco. Nós vamos tirar novamente os dois 10 lá no canto, e aqui no meio vai ter só um parafuso 10 nesse suporte central. Agora, observando a lateral, nós vamos ver que tem um parafuso aqui embaixo, e o parafuso ali, do suporte do banco. Aquilo lá é um 12, tá? Aqui, às vezes tem um 10, às vezes tem um Philips, tá? Isso aí depende do que já mexeram no seu carro. Nós vamos retirar esses dois e deixar livre. Obviamente, fazer do outro lado também idêntico, né? Aqui, sem segredo, ele vai ter umas buchinhas, é o que faz o banco mover, né? Perceba que ele tem uma bucha dos dois lados que faz ele ter esse movimento. E aqui embaixo, o meu ainda tá certo, é uma Philips. Caso o seu carro ainda esteja original, ele vai ter umas travas aqui, segurando isso aqui no suporte traseiro. Então você só retira o cinto, você arrasta ele pra cá. Você puxa e arrasta pro lado pra gente passar por cima do cinto. Olhando aqui do lado de fora, nós vamos puxar com a mão aqui, e nós vamos, ó, puxa e joga a forração lá pra dentro. E a sua forração já vai estar solta. Então a gente joga o cinto pra cá, puxa e retira. Tá aqui, ó, forração lateral retirada. Toma cuidado porque peça de acabamento de ronda é cada vez mais difícil, né? Então toma cuidado com esses reguladores de ar, essas forrações que... O pessoal pergunta, pô, Nijo, onde você encontra a peça? Cara, é garimpando em grupo, grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, sucata por aí. Então já é um carro de quase 30 anos, né? Então toma cuidado. E tá aí, ó, tá meio escuro aqui, mas a gente já tem acesso à lateral. Então você consegue ver a máquina do cinto, a parte do friso lateral, a parte do chicote que vai lá pra trás, ó, como vocês podem ver, esse carro tá todo original, ele tá sujo pra caramba, né? Mas, ó, só poeira. O carro tá muito íntegro. Essa parte de trás aqui, ela é bem fácil. Nós vamos primeiro tirar essa moldura aqui, ó, da chave, aqui de cima. Aqui é só pôr uma chave de fende e tirar. Depois desencaixar as travinhas. Aqui por baixo, você vai ter esse plug aqui do brake light, tá? Então você vai retirar ele antes de começar esse procedimento. E puxar, tá? Cuidado com os fios do brake light, a parte aqui onde tem o cinto, etc. Você vai sentindo que ele vai saindo, tá? Então vamos retirar. Em seguida, nós vamos tirar essa parte aqui da coluna B até a coluna C. Ela é a mais perto. Você vai vendo que uma sempre tá em cima da outra, ó. Essa em cima dessa, aquela tava em cima dessa. Então você consegue ver a ordem de retirada. Toda essa moldura aqui é uma coisa só até lá atrás. Essa moldura, ela é totalmente encaixada. Nós vamos ter que tirar aqui a parte do cinto. Primeiro, nós vamos pegar uma chave de fenda com muito cuidado. E nós vamos retirar aqui essa travinha. E aí essa capa aqui, ela vai sair. Aqui dentro, nós temos uma chave 14, tá? Então vamos retirar o cinto aqui da coluna B. Bom, tá aí, chave 14. Não perca a ordem, tá? Isso aqui. Sempre tire foto pra você nunca se perder. Tá aqui o cinto. O cinto no EJ1, ele sai da coluna C. Então, o mesmo procedimento que você usou no cinto da frente, você vai usar no cinto de trás. Você vai tirar aquela capinha ali de cima e você vai ter acesso a um parafuso pra retirar todo esse conjunto. Antes de retirar a coluna. E agora essa moldura já tá solta. Aqui deve ter alguma travinha que o meu já não tinha, onde passava o cinto atrás. E vamos começar a retirar essa moldura. Ela tá bem encaixada aqui. Vamos começar lá por trás. Nós vamos puxando, sempre com cuidado. Ele é o mesmo esquema da lateral. Beleza. E aqui a mesma coisa. Já tá solta aqui em cima. Beleza. Tá aí, ó. Toda a lateral da coluna B e C solta. Faz do outro lado, claro. Em seguida, nós vamos ver essa moldura aqui, ó. Que é o que prende o início do teto aqui na parte de trás do vidro traseiro. Ele também é de encaixar. Sempre essas travas aqui, ó. Vai puxando com cuidado. Nunca dobra a peça, né? Sempre vai com bastante suporte. E vamos tirar essa parte aqui. E pra finalizar, nós vamos tirar a moldura da coluna A. A moldura da coluna A, ela só é encaixada. Bom, vamos lá. Só puxar. Puxar aqui. Que a coluna A vai sair. Ela tem só uns encaixes aqui na lateral, ó. E tá fora a nossa coluna A. Aqui na luz, nós vamos colocar a mão aqui, ó. E você vai fazer uma certa força e vai sair a lente. Aí você vai ver que tem duas porcas número 8. Vamos retirá-las. E toda essa luz aqui vai sair. Provavelmente a gente vai ter um chicote. Aqui encaixado, ó. Tá vendo? Ele é só encaixado. Sempre desmonte o carro. Tira a bateria, tá? Evita ficar fazendo com a bateria colocada. Aí, ó. Pronto. Saiu o plug. Aqui no apoio da mão, né? O PQP. É... Mesma coisa. Vamos colocar uma chavinha pequena aqui. E já deslocar. Ele abre e vai ter acesso a um parafuso aqui e um aqui. Retirado os dois, já vai sair e vai liberar. O quebra-sol, é... Você abrindo ele aqui, ó. Você vai ver que tem dois parafusos. Então, você vai mexendo o quebra-sol assim, pra você ter acesso, ó. Um parafuso aqui. Você pode ver que ele é tanto torx quanto fenda, tá? Ele tem esses dois. Cara, isso aí geralmente muda. Vai saber quantas vezes mexeram no seu. Então, tem um parafuso aqui e um parafuso aqui. Você retirando esses dois, vai sair todo um conjunto. Ele tem, tipo, um eixo aqui no meio. Mas ele sai todo conjunto. É bem simples. Essa moldura aqui do retrovisor, você vai com muito cuidado com uma chave aqui. E vai tirar essa capa, tá? E você vai ter acesso aos três parafusos que prendem o espelho. E os suportes aqui. Do quebra-sol, ele é muito simples. É só você virar e puxar, tá? Os dois. Esse aqui tá até quebrado. Nós vamos trocar. Virou e puxou. Já aqui no EJ1, a trava que prende o quebra-sol é por parafuso e não rodando. Já no caso do EJ1, o espelho é preso no vidro. A única coisa que você vai ter é esse mini quebra-sol aqui, que é um detalhe muito interessante dos 9295. E ele é preso também por um parafusinho. E aquela alça aqui de trás, você vai ver que tem uma tampinha embaixo. Tá vendo? Já foi mexido. Abrindo a tampinha com uma chave, você já tem acesso ao parafuso. Você vai ver que ele tem uma moldura aqui, que ele trava na abertura do teto. É só a gente tirar toda a circunferência e o teto já caiu na minha cabeça. Então, tá retirado aqui. Vamos retirar do carro. Tá aí, ó, como é um carro por dentro, sem nada. O teto. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Castão Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!